Olá meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, a gente sempre fala de recursos na justiça contra o INSS, mas nesse vídeo nós vamos falar de algo diferente. Um recurso também dentro do próprio INSS, mas muita gente não sabe que tem direitos ou mesmo tem dúvidas de como funciona o recurso. Então nós vamos esclarecer todas as dúvidas, trazer todas as informações relacionadas a esse tipo de recurso, desde oportunidades, como você faz, de que maneira esse recurso pode ajudar você. Tudo que você tiver de dúvida com relação a esse assunto, assista o vídeo até o final, porque você vai sair esclarecido e com conhecimento. Hoje pode ser que você não esteja precisando, por exemplo, entrar com esse tipo de recurso ou tomar uma atitude. Mas amanhã ou depois, principalmente você de auxílio doença, todos que estão, no caso, plenteando no INSS um benefício por incapacidade, que são aqueles provocados por acidente e que te deixam temporariamente ou permanentemente impossibilitados de você trabalhar, de retornar ao mercado de trabalho. Então esse recurso, ele é uma coisa muito comum nesses casos. Agora, por que? Então, é como nós falamos, assista o vídeo, porque esse conhecimento, você não vai encontrar, por exemplo, o INSS te contando, você não vai encontrar em qualquer lugar. Por isso, é muito importante todos os conteúdos que nós temos aqui no canal. Você, meu amigo, minha amiga, que estão sempre comigo aqui, dando apoio, incentivando e interagindo com o canal, como sempre, meu, muito obrigado. Amigo e amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, aproveite todos os nossos vídeos. São títulos atualizados que vão trazer muita informação para você e conhecimento, que já ajudaram muitas pessoas que hoje participam aqui no canal. E eu tenho certeza que após você assistir os nossos conteúdos, você também vai vir fazer parte de tudo isso. Porque aqui você vai estar sempre atualizado. E o assunto do vídeo é muito interessante, por isso não perca. Assista até o final. E se gostar do nosso trabalho, no final do vídeo, não esquece de dar o seu like. Bom, vamos começar. Como que funciona um processo administrativo no INSS? Como eu falei, nós sempre falamos de recurso na justiça. Por exemplo, um recurso real segurado, entrar na justiça para conseguir reverter uma situação, por exemplo, de indeferimento, num pente fino, numa revisão, ou num pedido normal mesmo, de benefício no INSS, quando o perito nega, de uma forma irregular e injusta, a concessão de um benefício para esse segurado que trabalhou a vida inteira, colocou o seu tijolinho ali, esperando que um dia, se houvesse algum problema que o impedisse de trabalhar, ele estaria segurado. Porque é para isso que servem as contribuições que todo trabalhador faz para o INSS. Desde o primeiro salário, você não tem a opção, como nós já falamos em outros vídeos, de querer pagar ou não. Por exemplo, se existisse uma opção de você pagar somente uma previdência privada, eu tenho certeza que o INSS deixaria de existir. Mas, infelizmente, funciona assim. São as leis do Brasil que já estão necessitando de serem renovadas também. Mas a questão é, sem o INSS, como se pagaria pensão, aposentadorias e todos esses benefícios? Infelizmente, as leis nem sempre são justas. O procedimento para você entrar com recurso no INSS, ele tem início, por exemplo, com o segurado, agendando esse recurso ou mesmo um advogado que você constituiu e apresentando um requerimento. Isso pode ser feito através do telefone 135, pessoalmente em uma agência, mas você sabe que hoje, para você ter um atendimento na agência, você precisa ligar agendando. Então, não tem sentido você ligar para 135 para agendar, se você também pode pedir essa informação através do telefone 135 e também fazer esse pedido desse requerimento através do portal meu INSS, que nós sempre falamos aqui. Se você não tem o cadastro no portal ainda, não sabe como fazer, nós temos vídeo aqui no canal que eu explico para você de uma forma fácil como você fazer esse cadastro rapidamente e eu começar a utilizar esse serviço. São diversos serviços oferecidos pelo INSS dentro do portal que você não precisa nem sair da sua casa. Desde remarcação de perícia, pedido de prorrogação, como vocês viram aqui, um recurso, pensão por morte, salário maternidade, auxílio-acidente, tudo o que você necessitar, você vai encontrar dentro do portal meu INSS sem você precisar sair de casa. Com o seu smartphone da sala da sua casa, você consegue acessar todos esses benefícios. Quais são as fases do processo administrativo, desse recurso administrativo? O processo administrativo, ele contém para a fase inicial, a instrutória, a decisória e a recursal. O que fica muito claro nessa questão, que é uma pergunta recorrente de muitos segurados, é essa parte recursal. O que quer dizer é que você também pode recorrer no caso dessa decisão do recurso. Mais para frente, nós vamos ver aqui no vídeo como é importante esse detalhe. Então tem a fase inicial, a fase instrutória, o que é? Que vão tomar conhecimento, vão pegar toda a documentação, vai ser montado todo um processo para ser analisado. A decisória é a junta lá que vai decidir, que vai analisar e já dar uma decisão. E a recursal, é a que nós falamos, é que cabe recurso. Seria mais ou menos o trâmite que acontece dentro da própria justiça, quando você entra contra o INSS. No caso aí da justiça federal, é o juiz que vai avaliar. Nesses recursos administrativos, geralmente são diversas pessoas que têm acesso a essas informações. Quanto tempo demora um processo administrativo no INSS? Olha lá que pergunta interessante. Em média, pessoal, 60 dias. Vocês sabem que prazos dentro do INSS é uma coisa complicada de se falar. Porque colocam o prazo, como já ouviu, por exemplo, acordão com o Ministério Público e o INSS para o cumprimento de prazos, por exemplo, para o INSS conceder ou negar algum benefício. Está estipulado, todo mundo assinou o acordão, mas na verdade não tem condições. O INSS está com falta de funcionário, está muito difícil para eles conseguirem, por exemplo, dar continuidade no programa de reabilitação, onde tem muita gente esperando. Os peritos agora tiveram autorização para realizar mais 15 perícias diárias nesse novo Pente Fino, que está acontecendo. Então, mais um alerta sempre que nós damos aqui. Prepare toda a sua documentação. Não fique pensando assim, bom, se me convocar, eu vou atrás de documentos. Não faça isso. Porque você tem um prazo, quando você recebe essa convocação, para você marcar uma perícia, para você entrar em contato. É de 30 dias. Caso você não entre, você pode perder o seu benefício. Depois, para conseguir reativar, vai ser uma dor de cabeça muito pior. Então, você que tem um benefício de incapacidade, você, por exemplo, que é do BPC, que vai sim ser chamado também, no caso agora desse Pente Fino, já prepare toda a documentação. Qual documento? Laudos com o seu nome, assinatura, carimbo e assinatura do médico, o SIDI da doença, uma descrição do tempo que você provavelmente vai necessitar para se recuperar de uma lesão. Nós sempre falamos que essa é uma das maiores dicas que nós damos aqui no canal. Uma das mais importantes. Porque depende disso para você continuar recebendo o seu benefício. Agora, será que realmente existe uma possibilidade de você conseguir reverter uma situação entrando com esse recurso administrativo? Isso é uma pergunta que é muito feita. Existem muitas pessoas que fizeram recurso e também tiveram um resultado nem sempre satisfatório. Então, vamos ver o que diz a lei. A Lei de Processo Administrativo nº 9.784, de 99, que estabelece esse prazo de 60 dias para que seja finalizado esse processo. Contudo, vamos dizer, durante a pandemia, o INSS havia selado um acordo com o Ministério Público, como nós falamos. Agora, está cumprindo esse prazo? É claro que não, pessoal. Eles sempre prorrogam um pouco a mais. A própria justiça está lotada de mandado de segurança. O mandado de segurança não é, por exemplo, para o juiz decidir se você tem direito ou não ao benefício. O mandado de segurança serve para fazer com que o INSS, num caso como esse, ele cumpra o prazo. Entendeu? É para isso que serve o mandado de segurança. E também existe a penalidade de multa caso o INSS não cumpra prazo. Então, está muito difícil, porque está demorando mais do que o esperado, as respostas, está se acumulando cada vez mais pedidos de benefício, mais pedidos de recursos e a justiça também. Todos os dias, eu acho que entra milhares de processos da justiça, requerendo aí uma decisão contrária à que o INSS forneceu. Segurados que pagaram uma vida, aguardando que o dia que precisasse poderiam contar com o INSS. Mas, quando não consegue, por exemplo, nem por essa via que nós estamos falando aqui nesse vídeo, que é o recurso administrativo, vai parar na justiça, não tem como. Quem julga esses recursos administrativos, como nós falamos lá em cima, da fase inicial, instrutória, decisória e recursal? Quem julga? O recurso ordinário, ele é enviado, como eu falei, para uma junta de recursos, que é a primeira instância do Conselho de Recursos do INSS. Esse Conselho é responsável pelo julgamento dos recursos apresentados contra as decisões administrativas. Quais são essas decisões? No caso, a decisão do perito, que indeferiu o benefício, que ele não concedeu o benefício. Mesmo com você tendo todo o trabalho para reunir uma documentação, para agendar uma perícia, para fazer tudo até chegar na data da perícia, e você se apresenta na frente desse perito, que não olha na sua cara, não olha, por exemplo, nada da sua documentação e não te consegue o benefício. Sem uma explicação racional, sem uma explicação que justifique essa atitude, simplesmente ele cancela o benefício. E com tudo isso, com várias notícias nesse sentido, o que acontece? Muitos segurados ficam completamente apavorados, porque já tiveram, por exemplo, a primeira perícia negada. Pediram uma segunda perícia, foi negado. Lhe sobrou isso, recorrer a essa junta de recursos. Mas pelas notícias que a gente ouve todos os dias, os segurados ficam desesperados. E, olha, tem motivos para ficar, porque eu vou falar, em média, 98% desses segurados que entram com esse recurso saem de lá também com uma negativa. Não é mudada a decisão, no caso, do indeferimento dado pelo perito. 98% mantém a decisão do perito, nesse caso. Que não concedeu o benefício. E esse segurado vai ter que recorrer à justiça. A justiça também não é garantida. Você vai ter que comprovar que realmente você tem uma incapacidade. Nem que ela seja temporária, ou se ela é permanente. Você vai ter que demonstrar isso através de perícia também. A perícia judicial. E você vai demonstrar isso de que forma? Através de documentação. Da documentação que nós falamos, que é uma das dicas mais importantes que nós trazemos aqui no canal. Então, não tem como você, que pleiteia um benefício de incapacidade, ficar sem passar por uma perícia. Tanto no INSS, como na perícia judicial. Se você quer saber mais sobre como funciona um processo contra o INSS, como funciona uma perícia judicial, nós temos aqui diversos vídeos falando sobre esse assunto. Basta você consultar nos títulos que você vai encontrar. Assista o vídeo que você vai ficar bem esclarecido. Como você pode consultar, por exemplo, a decisão desse processo, desse recurso administrativo? Você pode conseguir através do telefone 135, ou mesmo acompanhar e receber a resposta desse processo pelo aplicativo Meu INSS. Depois que você fizer o login, que você tiver o cadastro, você fizer o login no aplicativo, você vai consultar Meus Pedidos. Tá lá, consultar Meus Pedidos. E a partir desse momento, você vai encontrar uma lista. Procure lá o seu processo nessa lista, e depois você vai clicar em Detalhar. Você vai ter todo o encaminhamento, todo o histórico desse seu recurso, já com o resultado. Então, olha como é importante você ter o cadastro no aplicativo Meu INSS. Como nós falamos, caso o INSS não cumpra o prazo, por exemplo, desses 60 dias que nós dissemos que eles têm para dar uma resposta com relação a esse recurso, você pode fazer uma reclamação através da internet ou para o telefone. O telefone é o 135. Pela internet, você pode acessar o site da ouvidoria do INSS e fazer ali a sua reclamação. É muito simples. Como o próprio nome já disse, pessoal, está aguardando uma avaliação do INSS. E como nós falamos agora há pouco no vídeo, o INSS fez aquele acordão que nós falamos com o Ministério Público, e esses benefícios, eles têm 45 dias para receberem uma resposta. Não pode ser quando o INSS quiser. Existe também, por exemplo, uma necessidade, no caso, de uma prorrogação. Pode durar aí 90 dias, mas tem casos de insegurados que já estão aguardando há um ano e não têm resposta. Para quem assistiu nossos vídeos anteriores, que está sempre aprendendo aqui com nossos conteúdos, sabe que nós falamos há uns vídeos atrás, que quando você, por exemplo, ganha um processo na Justiça, muitas vezes o INSS, ele entra com o recurso e às vezes pode demorar até 3 anos para ele conseguir prolongar, principalmente quando é um pagamento de atraso muito grande, valores muito altos que você tem a receber, o INSS, ele entra com o recurso lá na Justiça Federal, exatamente para ganhar tempo. Então, o que acontece? Ele entra com esse recurso, pode durar, por exemplo, 3 anos para sair novamente ou o juiz decidir novamente ao seu favor para você poder receber, no caso, os atrasados. Dentro do recurso administrativo, também, como nós falamos, existem instâncias. Nessas instâncias, esses processos também podem demorar dois anos para eles serem decididos. E como nós falamos, muitas vezes, 98% não muda a decisão do perito, que no caso indeferiu o benefício. Agora, uma dúvida muito grande, você faz um pedido, por exemplo, desse recurso administrativo. Para você entrar na Justiça, você precisa aguardar sair o resultado desse recurso? Não, pessoal. A partir do momento que você entrou com o recurso administrativo, você também já pode entrar com uma ação contra o INSS. Pelo mesmo motivo? Pelo mesmo motivo. Caso você ganhe o recurso administrativo e a ação saia por uma das duas decisões, você quiser optar pela decisão da Justiça, você pode. Que no caso, quando sai a decisão, por exemplo, favorável para você na Justiça, ela não vai sair, por exemplo, da data que você entrou com o pedido lá da ação e processo. Não. Ela vai começar a contar, fazer cálculos da data lá da primeira recusa do perito. Então, vai lhe gerar o que? Muito dinheiro de atrasados. Sempre acontece, como nós falamos. Se o INSS não recorrer e a decisão for favorável a você, até 60 salários mínimos, você recebe através de requisições de pequenos valores. Isso sai muito rápido. Acima de 60 salários mínimos, você vai receber através de precatório. Demora um pouquinho mais, porque depende da liberação do governo para fazer esse tipo de pagamento, os precatórios. Então, as RPVs é muito interessante. E eu deixei bem claro, se o INSS não recorrer, é rápido. Agora, caso o INSS recorra, pode demorar até três anos para você conseguir receber isso, que é um direito seu. Parece brincadeira, né, pessoal? Mas é exatamente o que acontece. Muitos segurados que ganharam a ação, eu vejo aqui nos comentários dos vídeos, avisando, pô, eu ganhei o processo já tem dois anos e até agora não recebi nada. Você não recebeu nada, é exatamente por isso. Porque o INSS recorreu da decisão do juiz por pecuinha, por maldade, porque sabe que o processo está perdido, mas faz isso para ganhar tempo e não pagar o que lhe é devido. A você, segurado, que sempre contribuiu com o INSS. Meu amigo, minha amiga, que chegaram aqui a primeira vez, gostaram do nosso trabalho? Falamos aqui numa linguagem simples, sem enrolação, trazemos um conhecimento verdadeiro para todo mundo aqui no canal. Gostou do nosso vídeo? Dá um likezinho, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser beneficiado. Porque sempre que nós colocarmos novos conteúdos aqui, você vai recebê-los em primeira mão. Então, pode ser aquela informação, o conhecimento, que vai lhe poupar muito tempo perdido no INSS. você já vai encontrar o caminho para resolver o seu problema ou solucionar ou tirar aquela dúvida cruel que te tira até o sono. Mas aqui dentro do canal você não vai passar por isso, porque nós vamos estar sempre te atualizando. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, incentivando, interagindo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Começamos aí uma nova semana, que seja uma semana abençoada para todos nós, de paz, de amor, de saúde, de harmonia, dentro das nossas casas, aonde tivermos e que nós tenhamos força para superar todos os obstáculos que aparecem à nossa frente. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.